Pastor Mauro, a tempestade se acalmou, Jesus entrou no barco e fez acalmar a tempestade. Estou curado, testificando a cura, Jesus me curou. Olha como é bom respirar, respirar sem aparelho, graças a Deus. Seguimos firme, testificando a cura, Jesus me curou, graças a Deus. Agradeço as orações dos irmãos, Deus abençoe a todos, amém e amém. Seguimos adiante, testificando a cura, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém.